Olá, bem-vindo novamente ao curso MaratonaJSF. Nesta aula nós vamos ver como é que a gente pode fazer um pequeno filtro e utilizar o Session Scoped para ver se o nosso usuário está logado ou não. E restringir algumas páginas, na verdade algumas pastas, dentro dessas pastas, páginas que ele pode acessar. Bom, vamos começar do princípio criando um novo pacote para o nosso login. Vamos criar um pacote chamado aqui dentro do bin login e vamos criar aqui uma classe chamada login bin. Dentro dessa classe login bin nós vamos implementar serializable e nós vamos criar aqui a arroba named e a arroba session scope dijavax enterprise. Vamos criar dois atributos privados, um deles será o nome ou login, como vocês preferirem, e o outro será a senha. Nós vamos ter o método public string lugar, onde esse método vai fazer uma busca no banco. Faz uma busca no banco. Aí, se o nome que veio lá da nossa view, ponto equals, ou equals ignore case, vamos colocar algo bem simples aqui, um W. E a senha, ponto equals, vamos colocar um, imagine que os valores que tem dentro desse equals, o valor que você tem no banco de dados e o valor que você tem aqui nesses atributos é o valor que o usuário digitou lá na view. Então, se esses forem os valores, na verdade você teria que ver se os dados passados retornou alguém do banco. Nós vamos fazer o seguinte, vamos ter um estudante aqui, private, estudante, estudante, então é o único objeto que nós temos, estudante, recebe new estudante. Só lembrando que dentro do estudante nós temos alguns dados aqui, para não ter que ficar criando novamente. E nós vamos retornar para onde? Vamos retornar para um lugar que ainda nós vamos criar uma parte restrita que somente os usuários podem acessar. Vai ser alguma coisa onde vai ter uma pasta restricted. Vamos colocar início sistema.xhtml faces redirect igual a true. Então, se nós formos logados, nós vamos redirecionar o usuário para essa pasta restricted e nós vamos liberar o acesso para o nosso estudante. Caso contrário, nós vamos adicionar faces context, context recebe faces context, .get instance, context.add message, e aqui é nulo, new faces message, faces message.severity error, e aqui nós vamos colocar usuário e ou senha inválidos. E nós não vamos ter nenhuma mensagem de detalhes, e nenhuma mensagem de detalhes. Para de new faces message, esse cara é dentro desse construtor. Pronto. Legal. Então, ficou mais ou menos assim. E vamos retornar nulo, que é para ficar na mesma view. Agora, vamos ter o método logout. Vou abrir aqui, string logout. Nós já temos logout em algum lugar. Então, ctrl, shift, f, logout, nós temos dentro do... Isso aqui. Dentro do nosso teste session bin. Então, copio esse logout para cá. Ctrl, v. E ao invés de retornar para a session, vamos retornar para a página login. Nós vamos criar barra login. Porque o usuário vai estar dentro de barra restricted. Ah, e outra coisa. Como é que nós vamos saber se o cara está logado ou não? Por causa que o estudante vai ser diferente de nulo. Se ele deslogar, o estudante recebe nulo. Vamos criar o get, o set para esses caras aqui. Legal. Bem simples. Agora, vamos para a página de login. Vamos copiar de... Acho que de view. Pode ser. Copia a página inteira de view. Ctrl, a. Ctrl, a. Ctrl, v. Ctrl, a. Ctrl, c. Ctrl, a. Ctrl, v. Apaga toda essa galera aqui. Vamos a Ctrl, d. Vamos adicionar o Prime Faces aqui só para utilizar as mensagens. Prime Faces. Então, adiciona Messages. E Auto Update True. Ele automaticamente vai pegar aquela mensagem que nós lançamos aqui no nosso login. Caso o usuário ou senha sejam inválidos. Agora, nós vamos criar aqui um output label, um value, só para dizer para o cara digitar o nome dele, um input test, simples, tudo isso aqui você já viu. O valor desse input test vai ser o meu loginbin.nome. E nós vamos colocar como required true, ou seja, é um campo obrigatório. E caso ele não digite, o que vai aparecer para ele? O nome, please. H, dois pontos. Na verdade, vamos copiar essa galera toda aqui. Ctrl, c. Ctrl, v. E esse cara é a senha. E o loginbin é senha, só que a senha, lembre-se, não pode ser input test, tem que ser input secret. Required message. A senha. Animal. Pronto. Lógico que em produção vocês vão trocar essa mensagem, ou se vocês estiverem desenvolvendo na empresa de vocês, nem arrisquem, porque eu já vi gente perder emprego, porque eu esqueci de trocar esse tipo de mensagem. H, dois pontos, command button, value, logar. E qual é a ação? A ação é o que temos lá no nosso sessionbin. Sessionbin. Loginbin, ops, na verdade, loginbin, tá dando um nó, depois eu vou apagar tudo isso. Ponto, logar. Bom, bem simples. Deixa eu só adicionar aqui um carinha. Vou adicionar um panel grid aqui, H, dois pontos, panel grid, que é para ele criar um table para a gente. Ou uma coluna. E assim vai ficar bonitinho os nossos inputs. Pronto. Então, panel grid, ele vai criar um table para a gente. Com todos esses valores aqui, vão ficar um em cima do outro. Então, nós temos agora o nosso login.xhtml. E agora nós precisamos de quem? Do... Da parte restrita. Vamos clicar em web aqui, botão direito. Vamos criar um diretório. Restricted. E vamos criar uma página. Qual foi o nome da página que nós demos? InícioSistema.xhtml. InícioSistema. Yes. Vamos copiar... Deixa eu ver... Os valores do nosso login. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V. Você pode apagar todo mundo aqui. Colocar uma mensagem. H1, usuário logado. Quem vai ser usuário? LoginBin.estudante.nome. Não usem o nome que está naquele input. Tá bom? E agora, um botãozinho. H2.com.br de botão. Value. Logout. Action. LoginBin.logout. Então, a tela ficou assim. Bom, aparentemente está bem simples. A gente pode fazer um teste. Vamos no WebXML. E vamos trocar aqui o View para login. Para já iniciar na página que nós queremos. E vamos reiniciar o nosso servidor. Vamos fazer o teste. Vamos colocar o Inem. Qualquer uma senha. Logar. Opa. Usuário. Name. Senhas inválidas. Vamos colocar aqui o W que nós colocamos. E a senha 1. Logar. Oba. Temos aqui, então, nosso usuário logado. Logout. Está funcionando. Bom. Você pode ver que temos esse JFWID aqui. O JSF adiciona isso quando você tem Flow Scoped dentro do seu projeto. Eu já fui nos confins da terra do inferno para remover esse cara aqui. Quando você não estiver dentro do Flow Scoped, mas infelizmente eu ainda não tive sucesso. Se algum de vocês conseguirem remover o sino de vocês não aparecerem, vocês deixem aí nos comentários como é que vocês fizeram. Porque eu já testei no Wildfly, já testei no Glassfish e é a mesma coisa. Então, colocando parâmetro no WebXML, tentando tirar por aqui. Não tem um jeito simples ainda que eu descobri para remover esse cara. Quando você está utilizando o Flow Scoped dentro do projeto. Mas ele não influencia em nada, você pode só ignorar. Então, nós temos o nosso login, ele está funcionando, mas o problema é que ele está funcionando parcialmente. Por quê? Porque se você for para a página Restricted, o problema é que ele fica adicionando esse cara. Você pode ver que você entrou nessa página quando não era para você poder entrar. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um filtro. O filtro vai ser executado todas as vezes que você navegar dentro do seu sistema. E esse filtro ele vai fazer o seguinte. Ele vai falar, você pode ou você não pode prosseguir. Vamos aqui em projeto. Dentro de... Fora do bin aqui, diretamente na raiz do projeto, do pacote. Vamos criar um pacote chamado Filter e vamos criar uma classe chamada LoginFilter. Esse LoginFilter vai implementar Filter do pacote javax.servlet. Nós vamos implementar os três métodos que ele tem, que é o init, o do Filter e o destroy. Então, o método init é quando vai ser executado apenas uma vez e o destroy também apenas uma vez. O do Filter é que vai ser executado todas as vezes que você navegar pelas páginas dentro do seu sistema. Então, o que a gente vai fazer dentro desse cara? Primeira coisa, nós vamos pegar aqui esse servlet request. Então, isso aqui na verdade é mais jcp do que jcf. E nós vamos fazer uma conversão aqui desse servlet request para um http servlet request. Porque nós estamos trabalhando sobre o protocolo HTTP. A maior parte do sistema, de todos os sistemas que vocês veem, utilizam o HTTP. Mas esse servlet request foi pensado em diversos outros protocolos. Por isso que nós temos que fazer aqui um cast para http servlet request. request, vamos chamar de res, http servlet request, quem? Esse nosso servlet request. Ctrl D, aqui é o servlet response, http servlet response. response, http servlet response, na verdade request rec e response res. Pronto. Então, só temos esses parâmetros aqui que o nosso container vai passar automaticamente para a gente. E agora, nós vamos pegar a url. Nós temos como saber a url através da nossa requisição. Só que nós temos que fazer um outro cast ainda. Vamos fazer... Não, na verdade nós já temos aqui o nosso atributo request. Então, request.getRequestUrl.toString. E esse cara, vamos introduzir uma variável local, que vai se chamar url. E o capiroto apagou aqui. Url. Pronto. O que a gente quer saber? Bom, todas as vezes que você estiver acessando aqui uma url que tenha essa pasta restricted, ou seja, tem em algum lugar essa url. Restricted. Então, nós vamos utilizar url.contents. Barra. Restricted. O que eu quero que você faça? Verifique se o meu login. Bin. Ponto. Estudante. É diferente de nulo. Mas cadê esse login bin? E aí é que vem a magia do CDI. Nós podemos injetar esse login bin bem aqui. Arroba.inject. Private. Login bin. Login bin. William, por que aqui você não está colocando dentro do construtor e lá nos bins você colocaram? Porque essa classe login filter precisa necessariamente de um construtor sem parâmetros. Então, se você tentar colocar esse cara aqui como construtor, você vai ter um sério problema. Então, login bin. Get estudante. Não estamos utilizando expression language. Diferente de nulo. Então, se estiver dentro, se estiver navegando por uma url que tenha esse restricted, você tenha um login bin. Get estudante, que não é nulo, significa que você está logado. Se você está logado, o que você quer fazer? Res. Na verdade, vamos fazer uma lógica inversa aqui. Se você estiver navegando por uma url que é restrita e você não estiver logado, nós vamos te redirecionar para a página de login. Res.sendRedirect, nós estamos forçando você a ser redirecionado. Request.getServletContext.getContextPath. Tudo isso daqui para você pegar o path. Então, se você ficar alterando o path lá, independente do que você colocar, ele sempre vai pegar o valor atualizado. atualizado, barra, login.xhtml. Else, ou seja, significa que você está logado ou que você está logando, você está navegando em alguma área que não é restrita. Então, você só vai fazer FilterChain, ponto do Filter, e vai continuar. Esse FilterChain vai falar, olha, você continua aí o que você está fazendo, porque você não precisa ser bloqueado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Out. Vamos colocar aqui a url. Então, nós fizemos o filtro, só que agora a gente precisa dizer para o container, usa o meu filtro, por favor. Nós vamos aqui no nosso web.xml, aqui embaixo, a primeira coisa, nós vamos fazer a declaração do filtro. O filtro, nós temos que colocar o pacote inteiro, br.com.dev2. Pronto. Vou piscar aqui. .login.filter. Está dando um in aqui, FilterClass. Ah, faltou aqui também o FilterMapping. Então, são dois caras que você precisa fazer. Está faltando o ID desse cara. FilterName. Login.filter. Parar aqui. Na verdade, é FilterName já tem. Esse daqui é FilterClass. Pronto. Por isso que ele não estava adicionando aqui nos pacotes. Então, nós temos aqui o nosso FilterName, LoginFilter. Não tem em nenhum lugar. Nós vamos falar aqui agora o Mapping. LoginFilter. Pode ver que sumiu aqui. E nós vamos utilizar aqui uma tag URLPattern. Ou seja, qual é o patrão dessa URL aonde eu devo chamar esse LoginFilter? Bom, aonde tiver barra, restricted, barra, asterisco. Ou seja, dentro dessa pasta restricted, você vai aplicar esse filtro aqui, que eu defini com o nome LoginFilter, que está dentro desse pacote aqui. E é essa classe LoginFilter. Bom, a teoria está tudo muito linda. Vamos ver agora, então, se está tudo funcionando direitinho. Então, se nós formos lá, por exemplo, para view.x.html, você pode ver que não apareceu nada. Agora, vamos tentar acessar o restricted, início do sistema. Então, você pode ver aqui que ele viu a URL, porque nós definimos lá no Web.x.ml. Nós não estávamos logados. Ele forçou o redirecionamento para a página de login. Então, se você tentar voltar, não vai conseguir. Se você tentar acessar novamente, ele não vai deixar você passar. Então, agora você precisa logar. Tenha um. Logar. Então, você pode ver que agora você está logado. Início do sistema. Se você clicar em Logout, quer dizer, se você sair. Vamos sair primeiro aqui. Por exemplo, vamos para o login. Então, nós estamos logados. Você pode ver que nós temos o valor. Por quê? Porque aquela seção ainda é válida. Então, seria até bom você limpar esses campos depois. Se você faz o login ou o login com sucesso. E se você tentar acessar a parte que é restrita, você vai conseguir. Porque aquela seção ainda está viva. Então, tem o tempo da seção. Ou se você der um logout. Então, você der um logout. Se você voltar aqui e tentar acessar o restricted, você está bloqueado. Então, essa é a forma mais simples que nós temos de acessar, de utilizar um filtro para fazer login. Lógico que existem frameworks aí. Por exemplo, o Spring, que ele trabalha de uma forma parecida. Então, o que você tem que fazer agora é utilizar um pouquinho da lógica Java para trabalhar em cima dessa parte aqui desse if-else. Então, por exemplo, você poderia cadastrar no banco lá o usuário e as diversas pastas, por exemplo, que ele tem acesso. E verificar se a URL contém isso daqui e o usuário lá dentro daquela coleção de pastas contém essa mesma pasta aqui que ele está tentando acessar. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na próxima aula. Ah, opa. Falta uma coisa aqui. E você agora, por exemplo, for lá para... Você já está vendo aqui que quando a gente loga, você tem usuário. E se você for para qualquer outra view, independente de onde você esteja. Por exemplo, dentro da nossa... Nós podemos utilizar o request. Dentro do nosso request, nós podemos adicionar aqui... Nós podemos adicionar aqui... Test... Login bin... Ponto... Estudante... Ponto... Nome... Vamos voltar lá... Request.xhtml. 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 E você tem o mesmo valor. Bom... Mas também cuidado... Se você não estiver logado... Como essa pasta aqui está fora daquele... Da parte de restrita... Esse cara pode retornar nulo. Certo? Bom... Então é isso aí, gente. Vejo vocês na próxima aula. Até mais. Beleza going over. Tchau. Da parte de todos. Tchau. 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 Pintosa.